Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como vocês estão nessa terça-feira, pessoal? Comigo, graças a Deus, está tudo bem e hoje é dia de renovação na loja do Reda, né? A gente está acostumado aí que toda terça-feira a Ubisoft troca os itens e já fazia, eu acho que alguns dias que eu não trazia esses itens para vocês Até porque, mano, tinha perdido até o tesão porque o bagulho estava bem ruinzinho, né? Eu não vi ainda quais são os itens de hoje, mas como eu sei que para a Playstation 4, principalmente, o jogo é muito lento nos loading Eu estou ligado que vocês nem abrem o jogo muitas das vezes para poder ver quais são os conteúdos novos e esperam o vídeo sair, né? Então, por vocês, é claro que eu sempre vou continuar fazendo e me desculpe se alguma semana ficou sem, pessoal Já peço para vocês, por gentileza, deixe o like para favorecer o nosso vídeo já no início, tá bom? É muito importante quando você deixa o like agora mesmo no início Se puder já emendar num comentário, mano do céu, você salva a minha vida, tá? Bora lá, vamos dar uma olhada, se não for inscrito, se inscreva, bora! Vamos ver o que o Reda tem hoje, cara Nossa, mano Bom, vamos lá Sessão diária Você tem 24 horas para pegar o Rinfaxi Um símbolo da própria noite Esse corcel nunca vai vacilar na escuridão nem desviar seu dono do caminho Se eu não estiver enganado Se eu não estiver enganado, esse aqui é o cavalo do conjunto Rudolfolk Se eu não estiver enganado, depois a gente vê e confirma lá, tá? Você tem 24 horas aí, no caso aqui 22 ou menos quando esse vídeo for postado Até amanhã, né? Às 11 horas da manhã para você retirar o seu por 150 Opalas, beleza? Agora entrando nos itens da semana Seis dias para você poder pegar O escudo Enrenyar Que é daquele conjunto, né? O sete dos soldados caídos, soldados mortos e tal Por 35 Opalas você pega os escudos que você vai colocar no seu Dracar Depois você tem a Águia da Cabeça Branca Honestamente, é sim um item muito bonito, né? Eu não sei se vale aí 150 Opalas Você vai decidir, né? Você que toma conta aí Mas é muito bonito, tá? É muito bonito Depois nós temos Salgueiro Chorão Eu acredito que isso aqui é uma árvore É um esquema para decoração de assentamento Mas eu acho que é a árvore, né? Que a gente coloca lá no meio Não sei Depois nós temos aqui a Garra de Urso Que é a arma que vem junto com o conjunto do Berserker Eu tenho quase certeza que é a do Berserker É um Machado Bárbaro Consumir uma ração aumenta o ataque temporariamente Então toda vez que você pegar o passo à vida Você vai ter aí um boostzinho, tá pessoal? Depois eu mostro em detalhes para você Depois nós temos a Vela de Cavaleiro Iso Vocês estão ligados lá o traje do Cavaleiro Iso Ele existe no jogo Por 35 Opalas você pega a Vela Então nós temos dois esquemas para dracar aqui O escudo do Einhar E também a Vela do Iso Por fim, nós temos as Braçadeiras do Berserker Então olha só, pessoal Nós temos dois itens do set do Berserker Para pegar essa semana O primeiro dele é a Garra de Urso, né? A arma, o Machado E depois nós temos aí as Braçadeiras, tá bom? Se você tiver todos os itens Você vai aí, ó Ter essas vantagens Sofrer dano Aumenta velocidade Até que você se cure E aumento adicional de ataque e armadura Então esse traje basicamente Ele é bom para você se proteger Como também para avançar em cima dos inimigos, né? Beleza, vamos dar uma olhada aqui mais em detalhes Se eu for aqui no inventário Dá para a gente ver melhor Cadê não? Do Rodofon Cadê o do Berserker? Bora, 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 bora Cadê, 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 cadê? Eu sei que eu tenho Ó, esse aqui, ó É esse item aqui, ó Eita, nós E os bugs não param, né, mano? Cadê a imagem na tela? Cadê a imagem na tela, Ubisoft? Ó, se eu colocar Coloquei só para vocês verem, tá? É esse aqui, ó Eu vou colocar o traje inteiro Aí, apareceu, ó Deixa eu colocar o traje inteiro Hã? Ah não, mano, coloquei errado Coloquei errado, pessoal Coloquei errado Não era esse aqui não, cara É esse aqui, ó Esse cara aqui, ó Aê Pronto, ó Esse é o conjunto do Berserker inteiro Né, ele vem com Essa cabeça de urso aqui Eu costumo não usar Mas vamos lá Vocês estão vendo ali, ó Sofrer dano aumenta a velocidade Tá? Você tem aí De 2 até 10 de velocidade Isso a cada dano que você toma Então, primeiro dano é 2.5 Segundo dano, 5 Terceiro dano, 7.5 Quarto dano de acúmulo 10 de velocidade você ganha Tem uma duração de 40 segundos É um bom tempo, legal E você também tem um aumento De 2 a 8 de ataque De mais 2.5 mais 10 de armadura Então, tudo é com acúmulo, tá? Tomou um dano Você ganha esse boost de velocidade E também Você ganha armadura E mais ataque Tudo em acúmulos De 1 até 4, tá? Depois nós temos a arma Que tá lá também Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Se tá lá É porque eu tenho, mano Só preciso achar Ué, mano Cadê? Será que eu não tô prestando atenção, velho? Certamente eu não tô prestando atenção Ah, não Não é Devagar Devagar Porque ela já estaria no mítico, né? Vamos ver aqui Essa daqui Ah, essa daqui Não tá no mítico, não No meu caso Não tá no mítico, não Ó, essa arma aqui, ó Muito bonita, por sinal, né? E aí lá, ó Você tem Olha lá o que eu falei Você consome uma ração E aumenta o ataque Num boostzinho De mais 10 É bonita Não é zoada, não, cara É bonita O cavalo Se o cavalo Não aparecer aqui É porque eu realmente Já peguei, mano Opa Acho que dá pra ver Será que é ele mesmo? Ó, é ele mesmo, ó É esse cavalo Que tá disponível pra vocês Pessoal, tá vendo aí, ó Na seleção diária Tá? Na seleção diária E é isso, caras É isso A pergunta que fica agora É se você vai gastar Você vai pegar As braçadeiras Ou, né A arma, né A garra de urso Do conjunto berserker Ou vai deixar passar Essa semana Comenta aí Que é muito importante Tá? Lembrando vocês Que nós temos um grupo No Telegram De ofertas Onde eu sempre Coloco novidades lá Itens exclusivos De Assassin's Creed Entre promoções diversas De consoles Ah, e vai sair Novo lote, hein, pessoal Tá? Pra sair novo lote aí Não sei a data ainda Mas no dia Eu vou estar postando Pra vocês Se você não tem Playstation 5 Fica de olho Nosso grupo O link Tá na descrição Como o link De algumas promoções Também, tá? Siga o Lil Nas redes sociais Tudo tá na descrição Vai ser um prazer Ter você lá Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa!